Olá, como vai? Espero que esteja bem. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Só Ideias Legais. Quero te apresentar hoje ideias de como fazer prateleiras criativas. Utilizar móveis antigos e materiais artesanais para decorar ambientes na casa pode ser uma ótima oportunidade para praticar o lado criativo. Além disso, reutilizar peças que estão encostadas ou descartadas significa fazer economias no momento de reformar alguns cômodos. Sabe aquele skate que o seu filho brincava enquanto criança? Pois bem, agora ele pode se tornar uma prateleira do quarto de estudo ou de um outro ambiente mais despojado. A caixa de feira pode virar uma prateleira. Transforme a caixa que servia para carregar frutas em uma prateleira divertida na sua preferência e na cor e na altura das suas necessidades. Antes de descartar o armário para comprar um novo, reutilize e transforme as gavetas em prateleiras para a área de serviços ou o quarto das crianças para deixar os brinquedos bem organizadinhos. E para isso você pode encapar o fundo das gavetas com papel de parede ou folhas decorativas e trazer um charme para qualquer ambiente. Você pode tentar também fazer prateleiras com escadas velhas. Pedaços de cadeiras quebradas. E ainda para quem quer adotar o estilo rústico na sua decoração, pode reaproveitar os paletes ou pedaços de madeira que você pode transformá-los em lindas prateleiras criativas e deixar tudo bem organizadinho dentro de casa. Então, se as ideias de hoje foram úteis para você, deixe o seu joinha e o seu comentário aqui embaixo. Me diga aí de onde você está assistindo esse vídeo. Quero deixar aqui o meu abraço especial para você. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri